NICADA NA G2A USAMO NIC DO RATÃO VOCÊ TER 3% DE DISCOMPA! NÃO PODE GRANTIAR, TEM COBRA NA G2A! LIC NA DISCRIÇÃO OLA AÊ MEUS QUERDOS BORRACUDOS AQUI, QUE E TÁ FAIHANDON É O RATÃO, SE AO E ELE VOLTA AQUI, COM O HOTLINE MAIEROM, CAVA AI! NÃO VEM FALAR QUE ESSE AQUI É UMA SERIE, CALA A BOCA, CALA A BOCA PORRA! Não vem falar que isso aqui é uma série do Valdir não porque o canal é meu, se o Valdir quer fazer vídeo ele faça um canal dele, valeu? Vamo lá? Eu vou ensinar pra vocês como profissionalmente se joga o Hotline Miami, porque isso daqui tem que ser habilidoso, cara e a boca infeliz, porra, tem que ser habilidoso, então vamo lá galera, vamo lá? Ó, eu vou continuar da onde o Valdir parou no último gameplay dele, que foi nessa missão aqui ó, tal de Tenção. Vamo lá, vamo lá. Chega no chum, na dancinha borrachudo, vamo lá, vamo escolher qual, já joguei de frangão, já joguei de coruja, já joguei ó, essa aqui é nova do Cavalo Show. Ih caralho, já chega logo aqui assim, eita porra, muito ruim, a boca, ninguém te perguntou porra nenhuma, chega assim junto hein nego, já bati um aqui já. Ó, caralho, bosta, não posso dar mole, já tem que sabatinar esse puta aqui, pegar o cano dele e já sai nele. calma aí, calma aí, porra do mouse travou aqui. te, 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 ai caralho porra do cachorro viado, puta que pariu, caguei litros aqui agora. Vamo pegar agora a, 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 essa merda aqui. Já chega logo aqui assim ó. Vamo não, concentreixo nele, concentreixo. Botou, fatiou, passou, pegou aqui o caninho. Caralho, cachorro. Eita. Calma, 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 não é pra ficar nervoso ratão, não é pra ficar nervoso. Entrou no banheiro, já sabatinou esse puta aqui. Aí que que a gente faz? A gente chega aqui, dá um tirinho aqui, show. Dá um tirinho pra chamar a galera, pra chamar a galera, pra sair matando geral naquele esquema do gordo. Mas olha só a assassino que o ratão fez. Cê se ligado no esquema? Tem que sair fazendo isso aqui, nego. Vou pegar a escopeta, que é a escopeta dos Brods. Caralho, tem que tomar cuidado com esse... Opa. Eita, profissionalmente ratão jogando Hotline Miami. Calma. Fazendo aquela evasão dos Brods. Já vou chegando botando na bola desse puta aqui ó. Vamo fazer o seguinte então. Vamo dar um tiro aqui. Ó, 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 ó que lindo. O O O O O O O O A Profissional. Aprendeu? Aprendeu, Valdir? Você nem cair no mistério rapaz? Eita, quase. Já passei de fase aqui ó. Vou até pegar essa punheteira aqui. Peguei a punheteira, tô subindo o segundo andar, nego. Subindo o segundo andar... Eita. Calma. Calma. Ai, cara. Puta. Porra, caralho. Porra, calma, calma, calma! calma ai calma ai calma calma que eu nem tinha tava me preparando nego não calma ai oh oh ta muito bruto bosta não calma ai concentração nego botou na boleta botou na boleta já calma calma bota na boleta bonito bonito pegou não essa porra já elimina vou pegar a faca mais segura essa faca é lambida é lambida a faca é lambida já chego como chegou calma ai tem que pegar o cara da pistola lambidora como ratão boladão lambeiro geral aqui eita vamo la no invertigate no invertigate uuuu uuuu bosta cara que merda que foi isso uuuu vadei toda aqui bosta uuuu uuuu ja botei na bola aaaaaaaaaa calma calma ratóvis chegou aqui Pescoço! Ih caralho, tá levantando? Foge não seu porra! Foge não, o que é ratão? Ratão chegando junto aqui, só esperando. Vai botar na boleta. Derrubou outro? Chegando junto, vambora. É ratão boleta. Ih caralho, dei mole aqui. Opa, botou na boletinha, chegando aqui ratão com água. Ih ó, daqui dá em, daqui dá em. Ui nego, ui. Vambora, vambora, calma aqui ó. Abriu porta na bola, abriu porta na bola. Tortureu ratão, se liga. Toma filha da puta, toma. Aqui eu esquema o ratinho, borrachudo nego. Ih caralho, tem que chegar já botando na boletinha desse porra aqui hein. Caralho, o cara tá torturando o maluco ali, como é que, como é que, como é que, como é que a gente faz? UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Eu não sabia o que fazer, nego. Ah, eu esqueci, qual que pegar arma nego. IUUUUUUUUUUUUU você tem que aprender a jogar, essa... Vai te fuder. Erra, tá um bô la não! AAAAAAA praH! UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU URRA! PÁ! PÁ! URRA! Caralho! Porra! Bosta do cacete! Porra! Tô morrendo aqui direto, véi! Não! Não pode, nego! Não pode! Ah, moleque! Era isso que era pra fazer! Pra dar um tiro na porta e matar todo mundo nessa porra aqui! Cuidado agora, ratão! Cuidado, nego! Cuidado! Cuidado! Não sei! Não sei! Meu irmão, tem uns cara ali! Tem uns cara ali! Jogou aqui, ó! O filho da puta ali! Então já tem que... Bota na boleta assim, ó! UR! Caralho! Calma, calma, nego! Calma! Já foi um! Puta aqui, pariu! Voltou! Vão atrás de arma, vão atrás de arma, vão atrás de arma! Ani de arma! Botou! Ó! Agora esse ratão voltou no corpo! Aqui, ó! Ó! Puta que pariu! Tiro! Eu tô comendo horror isso aqui! Tiro! Tiro! E aí, porra! Vai! Toma! Naquele seu simbio! Ratão indo embora porque matou o Brasil! E, e, assassino! E aí! Cada boa cavalo de que tu sabe de nada! Eu sou profissional! Eu matador de galinha! Matador de feiticeira! Pegando carro! Metendo logo a zoeira! Uhul! Uhul! Chegando junto! Chegando junto! E pá e bola! Chegando aqui nunca! Assassinato! Ousadia como os bônus! De tempo! Flexibilidade! Mobilidade são pontos! Que o Brasil não conseguiu! Porque ele é um podre do Brasil! Uhul! Sou nada! Vai! Bola! Nova máscara! Esse daqui! É! O! Jogudo! Ratão! Bola! Máscara de ruedor! Não! Caralho! Consegui nova arma! Vai tomar no cu! Ridículo! Ridículo! Aguenta aí! Vamos lá! Qual a missão, meu irmão? Pode mandar e come! Só que eu mato geral! Vambora, menino! Vambora! Ih! Tá aqui no pacote! Deixa comigo! Tô indo lá, hein! Depois eu volto aí de DeLorean! Vai como? Vai bola! Aquela piranha tá dormindo ainda não! Piranha foi embora! Ah! Não sei o que! Eu sei o que! Bora! Vambora! Que agora é batador! Ratão! Matador! Chegando! No seu carrinho pra ti! Chegando agora! Ih! Caralho! Filha da puta! Deixa eu colocar assim, Ratão! Vai! Filha da puta! Uuuuh! Iaaaah! Chega ali no suicídio, porra! A porra do que foi! Filha da puta! Como, 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 Ratão! Ai, cara! FUAAA! Filha da puta! Filha da puta! Porra! Porra! Uuuuh! Concentração! Uuuuh! Chegando agora! Recebi! 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 Recebi o Oxum, hein! Fudei! Agora! Ih! Caralho! Ratão! Não pode tirar! Filha da puta de cachorro! Viado! Caralho! Vai ver só agora, cachorro! Não vou botar na tu lá ela, filha da puta! Caralho! Porra aqui, não acessibilidade! Eita! Morre, desgraça! Quer que é coelhão! Bora! Vem, cachorro! Vem! UUUUUHHH Caralho! Não tá dano! Não tá dano! I-ah! Ê HIÊ, CARALHO, Cachorrão.. Vem, ממ� Strategicいただção. Ele, cachorro filho das putas. Massimo castsaros. Bota logo assim na cabeça do cachorro. Caso fa-íします? Calma nego. Vamos chegar aqui. pardon. porra! Caralhão! Aí é foda, né? Vamo na histeria, nego, na histeria, vai! Eita porra, já vai logo! Pegada de sabatinho! Eita cachorro! Caralho, porra, filha da puta! Puta, que pariu! Mordelino, hã? Eita! Eu não tenho língua, filha! Eita porra! Mordelino, hã? Caralho! Ah! Mordelino, velho! Mordelino, porra! Eu não falo língua, que lindo! Tá sangrando, velho! Tá sangrando, velho! Tá sangrando... Puta, que pariu! Consumiu a porra da minha língua! Consumiu a porra da minha língua, bosta! Agora a minha língua tá insano! Tá cantando o tamanho do balão já! Tá cantando com a... Porra dum dum dum! Da manucinha na boca, velho! Ah! Ah! Vem cá, soninho! Vem cá, soninho! Vem cá, soninho! Vem cá, soninho! Mordi minha língua! Ah! 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 Puta! Que porra! Vá a tomar no cu! Quero mais jogar essa porra não! Vai te ver! Que porra! Que porra! Eu tô se transformando num rage borrachudo! Não quero mais jogar! Não! Porque eu tô de veras estressado! Então se vocês gostaram... Espero que não tenham gostado! Por favor! Não goste! Não peça mais! Só de sacanagem! Eu só vou fazer o outro desse daqui! Se chegar 5 mil likes! Só se chegar 5 mil likes! Que aí já é milagre no canal! Mas se não chegar, nego! Caguei! Caguei! Então galera! Se vocês gostaram de verdade agora! Porra! Como é que tá o mercado? Tá tudo desculachado mano! Se vocês gostaram! Realmente! Passando o computador! Eu sou um! Passando o computador! Nego! Deixa o like aí! De verdade agora! Valeu! E se você... Compartilha na descrição! Deixa eu ver se não é inscrito no canal! Se inscreva! Clique na rodilha do resultado! Que é muito importante! Peço para receber atualizações! Valeu galera! Aí do lado! Tem os dois últimos vídeos! Tem uma fanart aí! Se você gosta de... De... Amanhã faz uma fanart aí pra mim! Que eu vou botar no vídeo! E... Tem as redes sociais aí! Show! Valeu! Eu vou tentar só mais uma vezinha aqui! Que? Ó! Eu desculpa! Já peguei! Peguei! Aqui! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Tô metendo o pé! Fui!